Saudações amigos modelistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do blog do Chiquito no YouTube. Eu sou o Bruno Chiquito e venho aqui te ensinar truques, macetes, coisas legais sobre o plástico modelismo. E hoje a gente vai ter mais uma aula aqui do nosso curso de plástico modelismo. Esta aula foi a pedido de seguidor. Então o cara pediu esta aula, eu achei super coerente, achei que ele tinha razão em pedir. Eu também. Então eu vim aqui fazer a aula a pedido de seguidor. Então significa que você que segue o canal do blog do Chiquito pode vir aqui, escreve aí nos comentários que aula que você gostaria de ver. Se de repente sua aula faz sentido estar aqui, a gente vem e trata dela também. Bem, a gente vai voltar um pouco a teoria de tintas, a gente vai falar um pouco sobre a teoria de solventes e diluição. Ficou na dúvida aí? Então a gente vai trazer este tema na aula de hoje. Estou gravando esta aula pela segunda vez, porque gravei a primeira vez e o áudio não ficou bom. Vamos lá, esta é a segunda tentativa. Vamos tentar então uma aula sobre teoria de tintas. Obrigado. Para ter esta aula de hoje precisa de duas coisas. Primeiro, seu like e sua inscrição aqui no canal. Então vai lá, clica aqui, se inscreve no canal, deixa seu like. Estes vídeos dão um trabalhão chiquito, mas o Chiquito vem aqui com toda a alegria do mundo fazer estes vídeos para vocês. Então vem aqui, curte o vídeo. Eu vou esperar, estou esperando você curtir o vídeo. Curtiu o vídeo? Então tá bom, agora a gente pode continuar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando tem vídeo novo. Você pode virar um padrinho do canal. Tem aqui o botãozinho, ó, seja membro, você vai receber este vídeo muito antes de todo mundo. Se você não é padrinho, você está assistindo este vídeo, sabe que este vídeo aqui já está pronto faz tempo. Se você é padrinho, você está assistindo este vídeo, sabe que você vai assistir este vídeo quase 3 meses antes dele ir para o ar. Já deu seu like, já se inscreveu no canal, já virou padrinho, já virou membro. Falta mais uma coisa. Vinheta. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Padrinhos recebem muitas vantagens, como Acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp Workshops e aulas fechadas e exclusivas Materiais de apoio Conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão Acesso ao grupo de montagem do blog E descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog Ainda participa de forma antecipada das promoções E recebe brindes exclusivos Acesse o site Apoia.se Barra blog do Chiquito E escolha uma campanha Temos campanhas a partir de 5 reais O link está na descrição Vamos começar a nossa aula de hoje Nossa aula de hoje é sobre Diluição e solventes A pergunta da aula de hoje é Diluente e solvente são a mesma coisa? São sim É aí, são sinônimos Acabou então Vamos terminar o vídeo por aqui Agradeço a presença de todo mundo Vejo vocês no próximo vídeo do blog do Chiquito Beijo, fui Só que não Diluição e solvência não são a mesma coisa É verdade Quer dizer, às vezes não Isso devia estar claro na cabeça de você Porque sua professora de química do terceiro ano Te ensinou isso daí Só que você matou a aula de química do terceiro ano Você foi jogar bola Você foi namorar Você foi na loja de kit dentro do shopping Quem que fazia isso? Quem? Não assistiu a aula de química do colegial Para saber a diferença de solvência e diluência Eu vou explicar um pouquinho para vocês E a gente vai tentar entender um pouco assim Como que isso se aplica no modelismo Eu estou aqui no site muito legal O site de uma fabricante de solventes e diluentes A Solven Não tenho patrocínio da Solven Não tenho relação com a Solven Acho que eu nunca usei um produto da Solven Mas o site deles tem uma definição muito legal E eu vou ler trechos da definição do site deles também Vamos por aqui na tela Está o link aqui Se eu lembrar eu coloco aqui na descrição também Mas está aí o site da Solven.com.br Utilizados frequentemente Os termos diluente e solvente Podem ser facilmente confundidos Ou tomados como sinônimos Mas agora a gente já sabe que não é Apesar de ambos serem denominados como tipos de agentes Que aplicados a outras substâncias São responsáveis por quebrá-las Vale ressaltar que Há uma importância diferente entre eles O solvente, como seu próprio nome diz É responsável por solver substâncias Ou seja, ele atinge diretamente o componente De formação de filme Entre parênteses cura Decompondo o material de forma a Comprometer ou não sua qualidade Ou seja, o solvente Ele decompõe a molécula A cadeia Ele ataca, ele quebra Quando você solve uma coisa Solver vem de resolver Solucionar, abreviar, diminuir Então quando você solve alguma coisa Você quebra a molécula Você desfaz uma ligação química Então tudo que está líquido à base de solvente É porque este solvente foi lá E atacou a molécula Atacou a partícula Já o diluente não resulta na dissolução de substâncias Que formam o filme Ou seja, o diluente não quebra Ele não solve as coisas Apenas é responsável por diluir o material Reduzindo a viscosidade da substância Se resultando em um material mais fluido Com a mesma qualidade e propriedade inicial Vocês entenderam? Não O diluente ele vai entrar em um meio que já está líquido Que já está solvido E vai reduzir a viscosidade Quanto menor a viscosidade Significa mais líquido Mais textura Então o diluente Ao contrário do solvente Ele é um aditivo que você vai jogar Em coisas que já estão solvidas Para dar textura Para dar a viscosidade A cavitação apropriada Por exemplo Para usar uma tinta no aerógrafo Pensando aqui no nosso universo No nosso mundinho Então é essa a diferença Entre diluição e solvente Diluir e solver Diluente e solvente Essas são as diferenças Como isso se aplica? Vamos pensar agora nas nossas tintas A tinta que você está usando A tinta que está em cima da sua bancada Que você está pintando seu kit Nesse momento Ela precisa ser solvida Ou ela precisa ser diluída? Você já parou para pensar nisso? Não Porque você não sabia nem a diferença De uma para a outra Então vamos pensar nos principais Solventes e diluentes Que a gente tem Para usar no plástico modelinho Vamos começar com o mais básico O mais natural de todos Aquele que todos tem Vem pelo encanamento da tua casa Se você tem uma torneira Você tem um solvente Você tem um diluente na sua casa A água Nós sabemos que a água Solve algumas coisas Alguns produtos Algumas moléculas mais sensíveis Conseguem sim Ser quebradas Por reações químicas na água Mas na grande maioria das vezes E principalmente na grande maioria das vezes Na nossa bancada A água Ela não vai ser um solvente A água vai ser um diluente Como solvente A água é um solvente muito fraco Principalmente se for a água comum Água de torneira Água com pH mediano Dependendo aí de onde você está Pode ter uma leve alteração de pH Mas a água normal A água da torneira Ela tem um poder de solvência muito ruim Então geralmente ela entra como um diluente Ou seja, quando você acrescenta água na tinta Essa água não está quebrando moléculas de tinta Você está apenas diminuindo a viscosidade do fluido Deixando o fluido mais líquido Melhorando a textura dessa tinta Geralmente a gente usa água com as tintas boas de pincel Essas tintas mais modernas Nem sempre a gente usa água em tinta Mas hoje tem uma gama enorme Valejo, AK, MIG, Italeri A própria Acrilex São tintas à base de água Então a gente já sabe o que O que a gente tira de conclusão dessas tintas Essas tintas à base de água Elas têm uma ligação química Entre a molécula dela mesmo Muito fraca Ao ponto de ela conseguir se manter Diluída com água Então quando você acrescenta água nela Você não está solvendo Você não está quebrando as moléculas dela Você só está aumentando o volume do meio fluido Diminuindo um pouco a concentração Ali da molécula da resina de tinta A única coisa que impede essa molécula de tinta Essa resina de curar, endurecer É porque elas estão nadando meio longe uma da outra Aí que se a água evaporar Elas vão se aproximando Uma hora elas encostam uma na outra Elas vão fazer uma ligação E vão se solidificar Mas a gente sabe que se uma água consegue se manter no meio tão frágil como esse É porque ela não tem uma ligação muito forte A hora que ela endurecer Ela vai se endurecendo em uma ligação simples A água é um bom diluente dessas tintas Só que essas tintas não estão solvidas em água Porque a água não é um bom solvente Então quando você compra uma tinta Valero Uma tinta AK Uma tinta Acrilex Você dilui elas com água Você acerta a textura dela com água Você acrescenta água nela Para ela chegar na textura que você precisa Mas elas não estão solvidas em água Geralmente essas tintas estão solvidas por alguma fórmula Alguma mistura Que o fabricante desenvolve lá Essa fórmula pode envolver muitas coisas Desde álcool isopropílico Que a gente vai falar mais no dia de hoje Ceras, resinas e água também A água pode entrar não como um solvente Mas como um espessante A água pode ser usada para dar volume nessa tinta Mas essa tinta não está solvida em água Ela está diluída em água Captaram a ideia? Você prepara uma pastinha lá de acrílico derretido No solvente dele Um solvente mais leve Um solvente sei lá o que que é E aí você acrescenta água apenas para dar volume Para aumentar a quantidade de tinta E acertar a textura para aplicação Vamos falar de outro diluente Muito comum no plástico modelismo Um pouco menos comum hoje em dia Mas tem muita gente que usa E a gente acaba usando muito para efeito Essas coisas Que é a água rás A água rás Ela tem uma origem na terebentina A terebentina e a água rás São quase a mesma coisa Elas não são exatamente a mesma coisa Porque a água rás é feita de terebentina Mas pode haver alguns aditivos A água rás é um nome comercial Que se deu ao produto E é um diluente à base de terebentina Então qual que é a diferença? A base de solvência desse diluente É a terebentina vegetal A terebentina vem de casca de árvore Ela é um hidrocarboneto É possível alcançar a terebentina Através de processos de refino de petróleo Também Por isso o exemplo A tinta que a gente usa O esmalte sintético Um desses motivos de se chamar esmalte sintético Porque ele é feito a partir do petróleo Imitando processos que antes Eram feitos com casca de árvore Então você tem os diluentes derivados direto da terebentina Que é o água rás, a querosene, o removedor Você tem a terebentina sintética Da onde se faz também o querosene Mas o querosene de aviação é casca de árvore Originalmente poderia ser Mas já há muitos anos Séculos até dá pra dizer Que vem lá do século XVIII A gente refina o petróleo Para fazer o querosene de petróleo Mas a terebentina e o petróleo fazem querosene Então assim a gente tem a água rás vegetal Que é a mais comum Aqui no Brasil a gente usa muita água rás vegetal Existe uma água rás mineral também Muito valorizada por artistas E já tem o pessoal do modelismo usando É um produto que acha em lojas de artes Não é uma coisa tão rara Que é a água rás feita a partir dessa terebentina Que veio do petróleo e não da casca de árvore Por que o pessoal gosta da água rás mineral? Porque o processo de fabricação da água rás mineral É um pouco mais controlado A produção de água rás vegetal Sofre as intempéries de safra, clima, época do ano Se a árvore cresceu bem Se a árvore soltou resina suficiente Então para esses ajustes muito finos Às vezes você pega safras diferentes de água rás Enquanto a água rás mineral Ela é uma coisa mais controlada e mais pura também E mais cara E tem uma alternativa nova Que eu particularmente uso bastante Que é o EcoSolve Que é um diluente semelhante à água rás Mas feito a partir de outras plantas E ácido cítrico, citronela, blá 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 Eu não sei exatamente o processo de fabricação do EcoSolve Eu sei que ele tem um cheirinho gostoso Ele espanta os mosquitos na bancada E ele faz a mesma função da água rás Com menores prejuízos Por que prejuízos? A terebentina é um solvente A terebentina é um solvente Os hidrocarbonetos Eles têm características desaglutinantes E desengraxantes Eles atacam moléculas de gordura De óleo Eles quebram essa cadeia toda Por isso que a gente usa terebentina Por consequência a água rás Em tinta óleo Tinta óleo O que é o nome da tinta? Tinta óleo Significa que é um pigmento que está misturado no óleo Para essa tinta endurecer na tela Para essa tinta secar na tela Você precisa atacar o óleo Você precisa atacar o meio de solvência dessa tinta No caso, o meio de diluição dessa tinta O pigmento da tinta óleo Vem diluído num óleo Você precisa atacar esse óleo Para o óleo, para a tinta poder endurecer sobre a tela Você ataca com um agente desengordurante Vocês conseguiram pegar? Vocês conseguiram fazer sentido disso tudo? E o esmalte sintético? O esmalte sintético Ele dilui muito bem com água rás Eu já dei a dica Ele dilui muito bem com água rás Porém, o esmalte sintético Ele já chega para nós solvido A gente não precisa dissolver o potinho da Umbro Ou o vidrinho da Worsene Esse produto já vem solvido para nós Quando a gente vai usar A gente precisa aumentar apenas a diluição Para ele ser adequado ao uso do aerógrafo Ou ao uso do pincel Mas o produto já vem solvido Então, quando a gente coloca a água rás Na tinta esmalte sintético Nós não estamos solvendo a tinta Nós estamos diluindo a tinta Por quê? Porque a tinta já veio solvida A tinta O fabricante já entregou a tinta solvida para nós Está fazendo sentido? Está fazendo sentido para vocês? Então, é assim Os produtos, às vezes, eles têm esse uso combinado Às vezes, eles são solventes Às vezes, eles são diluentes A água rás Quando você joga ela na tinta óleo Ela está sendo um solvente Você está solvendo o óleo da tinta óleo Mas quando você joga no esmalte sintético Você está diluindo o esmalte sintético E o esmalte sintético A resina do esmalte sintético Foi solvido ao quê? Então, assim Se você não precisa solver aquela tinta Ela já foi solvida por alguém Já tem um solvente ali dentro Bom, aí vem do processo Da fabricação Do refino de petróleo E ela já foi meio que diluída Meio que solvida Com produtos parecidos com o querosene Que saem lá do processo A resina do esmalte sintético É um subproduto do petróleo É a goma que dá textura para o petróleo Você vai tirando camadas Camadas do petróleo Vai sobrar o gelzinho Que dá aquela espessura do petróleo Não é exatamente isso Mas pensa assim Que você vai estar pensando 70% certo Estou facilitando o raciocínio da sua vida E nesse processo Quando você tira esse gelzinho Por um lado também sai o querosene Então se você misturar uma coisa na outra Eles vão ter uma conversa Eles vão ter uma solvência O querosene vai conseguir solver essa resina Então você já recebeu uma resina solvida Quando você aplica a água ras nessa tinta Você precisa apenas diluí-la Então resumindo A terebentina Que é a base de tudo Ela é um solvente E o água ras é um diluente Água ras é um produto Feito à base de terebentina Mas outras coisas No intuito de gerar textura Para alguma coisa que talvez já venha solvida Para nós Ok para vocês? Primeiro vem a terebentina Mineral ou vegetal Tanto faz Depois vem a água ras A água ras é um produto feito à base de terebentina E aí pela água ras conter os hidrocarbonetos da terebentina A gente consegue usar ela como solvente para tinta óleo também Mas a água ras é um produto É um produto refinado da terebentina para diluição Então ele é um diluente O próximo diluente muito usado Que o pessoal gosta bastante E rola as dúvidas É o álcool Existe uma categoria de álcool O álcool ele é uma característica química Toda vez que você tem uma hidroxila presa a um carbono saturado Você vai dar o nome dessa cadeia de álcool Você entendeu? Claro que não A não ser que você seja da área Ou que você esteja estudando para o Enem Mas tudo bem Você não precisa ter entendido essa parte Eu quero dizer o seguinte O álcool ele não é uma coisa assim específica Ele é uma categoria de cadeias carbônicas Ele é uma categoria de materiais Podemos até dizer compostos Porque é uma categoria de materiais orgânicos Mas por geralmente essa cadeia se manter pequena Não formar cadeias muito grandes A gente meio que conhece quase todas as combinações Que são álcool Então a gente Enfim Deixa isso para lá O importante é o seguinte Nós temos o etanol O álcool etílico Não é o que você bebe Quer dizer É o que você bebe Mas não estamos falando de cachaça hoje Nós estamos falando do álcool O álcool em gel O álcool que você passa na mão Que você limpa a sua casa O álcool etílico O próprio etanol do seu carro Também é um álcool etílico E a gente usa muito também No plástico modelismo O álcool isopropílico Ou isopropanol Qual que é a diferença de um para o outro? O álcool geralmente Ele é extraído de fontes vegetais Como o caso da cana de açúcar Da beterraba Geralmente algumas coisas Que tem muito açúcar para ser fermentado Geram álcool O álcool etílico O álcool etílico Ele também tem uma característica De ser desengordurante Por um processo diferente Dos hidrocarbonetos O álcool Ele é muito conhecido Por roubar partículas de água Ele resseca as coisas Você passa muito álcool na mão Você fica ressecado Você passa o álcool na mão Piada da pandemia Esse ressecamento Acaba deteriorando Algumas cadeias carbônicas No caso as cadeias carbônicas De gordura É o que faz o álcool Matar as bactérias Por exemplo Ou ser um bom produto de limpeza É esse É esse elemento dele Desengordurante E geralmente a gente usa ele Como diluente Não por esta função Mas a gente usa ele como diluente Porque algumas resinas Principalmente as resinas acrílicas Quando estão imersas em álcool Elas se comportam do mesmo jeito Que quando elas estão imersas em água Então você consegue diluir Diluição Você consegue diluir Algumas tintas acrílicas Que seriam a base de água Ou você consegue diluir com álcool Elas se comportam Basicamente do mesmo jeito Ficam lá Apenas imersas ali No meio aquoso do álcool Então qual que é a vantagem? Então se ele trabalha igual a água Por que a gente não usa água igual do álcool? A volatilidade Quando você troca a água por álcool Na pintura A sua pintura vai secar mais rápido Você vai ter uma eficiência de secagem Maior E ainda uma eficiência de cura também A sua tinta vai curar mais rápido Então você tem um ganho aí de eficiência Quando você troca a água por álcool E por que do álcool isopropílico? Como que entra o álcool isopropílico nessa história? A diferença química do etanol e do isopropílico Está na questão da extração e do manuseio isopropílico Acontece que é muito difícil você produzir um álcool Que não possua água na sua composição Devido aos processos naturais Da qual ele é extraído Você vai no mercado Você só tem álcool hidratado para vender O álcool mais desidratado Que a gente tem disponível para o consumidor comum É o 70% Existe também o 95% Que é a extração normal de álcool Você fermenta lá Cana-de-açúcar para achar o álcool Você vai achar um álcool com 95% É o padrão Só que esse álcool também é um pouco mais difícil de achar Ele é um bom diluente Dá para diluir bastante coisas com álcool 95% Mas esse 5% de água Vai interferir na lida da tinta Vai dar características ruins Para a secagem dessa tinta Enquanto que o álcool isopropílico Devido ao processo de extração dele E o fato de existir também o álcool isopropílico sintético Você consegue extrair álcool isopropílico do petróleo E não só das frutas O álcool isopropílico Ele geralmente ele vem puro O álcool isopropílico não tem água na formulação dele Ele é um álcool mais puro Por isso que a gente usa em eletrônica Porque a gente sabe que ele não tem água nenhuma Então ele não tem nada que possa oxidar os componentes eletrônicos Para nós, pintores Essa vantagem é só na questão da secagem E também o fato de não conter água A gente não pode esquecer que a água interfere na tensão superficial da tinta E se você usa a tinta, por exemplo, com aerógrafo Quanto menos tensão superficial a tinta tiver Melhor para o aerógrafo Mais fácil tem de cavitar Então quando você usa um álcool que não tem água nenhuma Você sabe que esse álcool vai ter uma eficiência maior Dentro do aerógrafo Mas é só isso também, tá pessoal? Ah, e existe também o álcool anidro O processo de você tirar a água do álcool etílico comum É bem difícil de achar álcool anidro Principalmente no Brasil É mais fácil achar álcool isopropílico Mesmo o álcool isopropílico estando um pouquinho caro E aí a pergunta O álcool isopropílico Ele é solvente Ou ele é diluente? Respondeu? Mais uma vez o álcool isopropílico Assim como a terebentina E assim como a álcool O álcool isopropílico Ele é as duas coisas Não só o isopropílico Todos os álcools Ele é as duas coisas Vai depender do meio Isso é complicado Mas vamos lá Vamos dar um exemplo para vocês entenderem Tintantamia Dilui muito bem Com álcool isopropílico E é verdade Então quando você recebe a tintantamia Ela já tem um produto lá dentro Solvido Então você já recebe o produto pronto Você só precisa diluir ele Para acertar a textura para o seu uso E sim o álcool isopropílico Nesse caso Ele vai ser um bom diluente Mesmo porque ele vai conversar muito bem Com o que tem lá dentro da tintantamia A tintantamia Ela é feita Ela é solvida Numa mistura de álcool isopropílico E água Além de outros aditivos Eu não sei a fórmula exata da tintantamia Se eu soubesse Estava fabricando em casa E não pagando 56 reais num potinho É verdade Mas enfim Quando você joga álcool isopropílico Dentro de uma tintantamia Você está diluindo ela Por quê? Porque você já recebeu ela solvida E pensando no solvente dela Ela foi solvida lá dentro da fábrica Com elementos que partiram do álcool isopropílico Então ela é um bom diluente Porque vai rimar bem com a base de solvência da tinta Está dando para entender a cadeia O que é um solvente O que é um diluente Vamos lá Vamos lá Eu prometo que vai complicar ainda mais A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais fácil Falamos de água Falamos de álcool isopropílico Falamos de água ras Faltou falar de quem? O melhor amigo do Chiquito O Tiner O que é o Tiner? Tiner Tiner é um nome comercial Que nós damos para uma qualidade de produtos aqui no Brasil Traduzindo seria um afinador Afinador seria um diluente Então o nome dele já avisa O Tiner não é um solvente O Tiner ele é um diluente Mas eu sempre achei que o Tiner é tão forte Ele atacava o plástico Bom Você já aprendeu no vídeo de hoje Que solventes e diluentes não são a mesma coisa Mas estão correlacionados Então dependendo do meio Quando você jogar o Tiner Ele pode ser sim Um solvente E você quer ver por que? Eu vou ler os ingredientes A composição química de um Tiner Vamos ler a composição química do 237 O meu Tiner favorito Então a primeira coisa que ele tem Hidrocarbonetos aromáticos Eu já falei de hidrocarbonetos aromáticos hoje Não falei? O que que tinha hidrocarbonetos aromáticos? Água Rás Água Rás Falei do efeito desengraxante dela Falei de como ela ataca a gordura O óleo de algumas resinas E ela está aqui E é o primeiro ingrediente aqui É o primeiro componente químico do Tiner Não quer dizer que o Tiner A maior parte dele são hidrocarbonetos Como a água Rás Como a trebentina Como o querosene Então o que tem na trebentina Tem no Tiner É por isso então Que o Chiquito dilui Tinta esmalte sintético Que seria água Rás Mas ele dilui com Tiner Ele funciona super bem Nossa que legal Agora está fazendo todo sentido Porque os hidrocarbonetos que diluem o esmalte sintético Também estão aqui dentro do Tiner Próximo ingrediente do nosso suco da alegria Álcool Álcool Tinta Tamiya O solvente das valerros Álcool isopropílico Aqui ele não especifica o álcool Que álcool que é Mas eu falei para vocês que o álcool é uma categoria química Mas não existem muitos Então a gente meio que sabe todos quais são Ele pode variar aí dependendo da safra Dependendo do lote Mas tem álcool Então a gente já sabe Que algumas tintas que se comportam bem no álcool Porque o álcool simula água para elas Vão se dar bem com o Tiner Então é o caso de tinta Tamiya Tinta Tamiya dilui super bem com Tiner Eu uso muita tinta Tamiya com Tiner Porque funciona super bem Está aqui Tem o álcool aqui Os hidrocarbonetos devem ajudar também Porque a tinta Tamiya Ela tem uma relação com a água rasta Se você já experimenta você sabe Depois ele tem ésteres glicols Éteres ou cetonas Éteres e cetonas São diluentes famosos Conhecidos também Desengordurantes Que podem entrar aqui A efeito de serem algum aditivo Assim como os ésteres glicóis também Os ésteres glicóis O glicol é uma categoria de álcool Ele é um álcool Porém ele é um álcool com uma temperatura de ebulição muito alta São álcools que a gente usa geralmente para controle de secagem Então aqui a gente está tendo um tiner que tem a secagem rápida do álcool Tem alguns éteres e cetonas para melhorar o efeito da diluição Mas tem um glicol também para controlar o tempo de secagem Para dar um pouco menos de volatilidade para isso aqui Para isso aqui não secar tão rápido Isso é importante, por exemplo, para o anti-blushing Ou anti-esbranquiçamento das tintas E principalmente dos vernizes foscos Grande parte do blush, do esbranquiçamento Do ruído, da textura Pode ser gerado por uma secagem rápida demais E o 237 por ser um tiner já de performance Ele é um tiner que controla bem essa questão da secagem Estou vendo outros tiner abaixo dele em qualidade Não tem os glicóis para aumentar o tempo de secagem Então o que a gente tem no tiner Nos bons tiner, né? E não naquele tiner vagabundo de limpar a brocha do pedreiro Nos bons tiner, a gente tem um produto, né? A gente tem um produto elaborado, pensado Para aumentar a eficiência da tinta em determinada demanda No nosso caso, no aerógrafo, por exemplo Esses tiner automotivos foram feitos para serem utilizados em spray Para serem cavitados Então o tiner não é um solvente Ele tem solventes dentro dele Mas ele tem solventes para conversar com solventes que já vêm na tinta Porque mais uma vez, quando você compra uma tintinha pronta dessa Ela já vem solvida O fabricante já solveu ela para você Você só precisa diluir para dar a textura que você precisa nela E o tiner, ele tem os elementos que diluem a maioria das tintas E mais aditivos Aditivos de secagem, aditivos de alastramento, aditivos anti-blushing Então os tiner, eles são produtos diluentes pensados para melhorar a eficiência Quando a gente usa os produtos brutos Por exemplo, água, terapentina ou álcool isopropílico Eles podem trabalhar muito bem Mas eles não são produtos formulados Eles são químicos básicos Que diluem determinados compósitos Diluem determinadas resinas Quando a gente passa a falar de água ras De tiner Ou tiner específicos para algumas tintas Ou até mesmo formulações que a gente pega na internet A gente já está criando produtos elaborados Não só para diluir ou solver uma tinta Mas sim criar uma textura específica Dar a essa resina uma qualidade Que nós estamos procurando na tinta Por isso que o Chiquito dilui quase tudo com tinta Por que ele não dilui quase tudo com tinta É porque, por exemplo, essas tintas A base de água Elas têm uma ligação química fraca Quando você coloca um negócio muito forte para elas Elas não resistem e acabam quebrando Quando você quebra uma molécula O que você fez? Você solveu a molécula Só que a partir do momento que você quebra uma molécula em duas Você tinha banana Você passa a ter massa Você tem uma coisa completamente diferente Com um comportamento completamente diferente E só Deus sabe o que vai virar daquilo ali Você entendeu alguma coisa desse vídeo de hoje? Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Eu também não Mas é importante para a gente refletir Você pode começar a trazer essas aulas de química do colegial E começar a pensar Estou diluindo ou estou solvendo uma tinta? Qual que é a relação aqui? O que eu preciso fazer? Comprei uma tinta de fulano O que eu preciso fazer? Preciso diluir? Preciso solver? Preciso afinar? Preciso acertar a textura? O que você precisa fazer? Esse assunto é legal Esse assunto é importante Vai ter novos vídeos dele aqui no canal Com certeza Podem aguardar Podem contar E se você quer ver algum vídeo específico aí Põe nos comentários qual aula que você quer assistir Já assistiu o Chiquito in Action? Uma novidade aqui do canal? Pelo lado do trabalho, hein? Se não tiver as curtidas que eu preciso Não vou fazer mais não Porque vai dar muito trabalho Mas se vocês curtirem A gente vai fazer mais um monte de Chiquito in Action aí pra vocês Tá bom? Pessoal Vamos encerrando aqui Deixa seu like Vira membro do canal Você pode virar um padrinho do canal Acessando o site Liga aqui, ó Isso, ó Apoia.se Barra blog do Chiquito Mas você pode ser padrinho aqui Clicando em membro também Você vai ter desconto em lojas Você vai ter um grupo de WhatsApp Vai participar dos workshops fechados Vai receber esses vídeos antes de todo mundo É muito legal E você ajuda o canal a produzir Vídeos confusos como esse Além de outros Certo, turma? Agora sim eu vou encerrar esse vídeo Vim pra resolver Mas acho que eu compliquei mais a vida de vocês Tá bom Gostei Vamos ficando por aqui Fiquem bem Fiquem em paz Acerte a diluição da tinta de vocês E até o próximo vídeo do blog do Chiquito Beijo Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri